Vai começar no fim de semana mais uma festa de Nossa Senhora do Pilar, a padroeira de Antonina. A repórter Flávia Torres tem as informações. Pessoal, do dia 6 ao dia 15 de agosto acontece muita festa em Antonina, em comemoração ao dia de Nossa Senhora do Pilar. E quem tem mais informações e conta pra gente é o prefeito José Paulo. Prefeito, qual que é a expectativa pra festa esse ano? A expectativa é a melhor possível. A festa de Nossa Senhora do Pilar é a festa mais tradicional que temos em Antonina. Todos sabem que Antonina se formou ao redor da capela de Nossa Senhora do Pilar. E que as irmãs Maria e Tereza, já lá pelos idos de 1700, faziam as novenas em honra à Nossa Senhora do Pilar. Então nós temos um aspecto cultural envolvido, temos um aspecto emocional também. É um momento em que as famílias se preparam pra receber seus entes queridos, né? Que moram em outras localidades, mas são antoninenses. Então vem rever, vem reencontrar suas raízes. Importante pro turismo, mas fundamentalmente a sua programação religiosa que cala fundo na alma do antoninense. É um evento que acontece todo ano e é muito importante pra comunidade, né prefeito? Certamente. Por todas essas questões que eu coloquei aqui, né? E o evento, nesse ano, tem muitas atrações. Nós temos lá um parque de diversões, nós teremos shows musicais, é claro, além da programação religiosa. Então a tendência é que tenhamos uma grande festa, uma das maiores dos últimos tempos, que vem de encontro também a essa vocação turística muito importante que temos lá em Antonina. E fica aí o convite pra população, né? Certamente. Eu convido, né, você que gosta de Antonina ou que quer conhecer Antonina pra estar lá entre o dia 6 e o dia 15 de agosto, que é quando a festa atinge o seu auge, que é o dia de Nossa Senhora do Pilar, Padroeira de Antonina. Muito obrigada, prefeito. É isso aí, pessoal. A partir do dia 6 ao dia 15, muitas atrações em Antonina em comemoração ao Dia da Padroeira. De Curitiba, Flávia Torres.